Boa tarde galera, é nóis por aqui de novo, hein, por aqui, hein, mais um trecho aqui que tá um, não tá concluída, por favor seguir para a roda em destaque. Vamos passar aqui no túnel agora, pra ver as imagens desse túnel aqui, o túnel novo aí, ó, que eles vieram aí pra melhorar o fluxo, né, aquela ponte, né, aquela ali é nova, aquela ponte nova que eles fizeram, ó, viu, a ponte lá, Essa é a culpa aí, esses tios lá que viram na televisão, no YouTube, rapaz, como é que você quer pra fazer um negócio desse aí, hein, meu bem, né, badaxé, hein, aí galera, ó, a obra dos engenheiros aí, ó, túnel de embaixo da serra, velho, você tá, velho, é bem feito demais, hein, Isso aqui deve ter sido uma fortuna pra fazer um negócio desse aqui, velho. O mundo só precisa de Deus, 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 o mundo só precisa de amor, o mundo só precisa de amor, 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 amor Recepção de satélites perdida O túnel tirou a recepção de satélites É isso aí galera O túnel aí Concluído Está fazendo o outro ali Do outro lado Minas Gerais, Karatinga Olha Olha lá Jonas É da boca não É da boca do outro lado É da boca na Bahia Olha a minha padeira Chega a minha cabeça está proendo Olha a coisa linda demais Aí foi o engenheiro dos engenheiros que fez Aí foi o Jeová que fez Uma nova linda Uma nova linda Vai nascer Trás que ele traz modificou É isso aí galera A nova BR381 Olha o gado lá É a lóra lá É a lóra lá É a lóra lá Siga 159 km pela retorno É isso aí, galerinha, depois nós voltamos de novo, hein Fui 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 O seu poder, o seu enganecer ou vencer